Eu devo, sou velho, acabado, esquecido Talvez o mundo não me acompanhar com suas mãos De ferro, de ferro Para saber a dor em nós da vida É o santo, o cheiro de lágrimas É o sonho, é o cheiro, é lágrimas É o esgoto da vida É o sonho, é o sonho É o sonho, é o sonho É o sonho, é o sonho É o sonho É o sonho É o sonho, é o sonho É o sonho, é o sonho É o sonho, é o sonho É o sonho Não sabe de mim É o sonho 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 É eu sou velho É o sonho É o sonho É a tremeira do mundo sem saber, eu sou culpado de alguma coisa sem saber, mas eu sou o seu conheço. Eu vou me conformar, tudo desse jeito, sem saída. Eu vou me conformar, tudo desse jeito, sem saída. Se meu pai me conformou, se a mãe me enfeitou, eu sou o barco sem saída. Obrigado, cara.